Assim como Jó Senhor amado, no dia de hoje, neste momento de oração, junto com seus filhos, meus irmãos e irmãs, nos espelhamos em Jó, este grande exemplo de fé e superação. Na sua palavra, Pai, em Tiago 5.11 diz, Jó perdeu tudo, os filhos, os bens, a sua esposa praticamente, o abandonou. Para completar, ele desenvolveu uma doença gravíssima e incurável. O que lhe sobrou foi apenas um caco de telha para coçar as feridas. Quantos filhos teus, Pai, encontram-se em situação semelhante e que estão neste exato momento orando comigo, perderam entes queridos, estão falidos financeiramente, foram abandonados por seus cônjuges ou se encontram doentes com enfermidades incuráveis. São muitos, Pai. São tantas situações que poderíamos questionar o Seu amor e o Seu agir em nossas vidas. Mas não, Senhor, estamos aqui em oração, unidos e nos espelhando neste Teu servo Jó, que, independente da intensidade das provações, ele se manteve firme na fé, fiel contigo, além de saber esperar com paciência em Ti. Nesses momentos, Senhor, que estamos fragilizados emocionalmente, o inimigo se levanta para nos desestabilizar mais ainda. Renove nossas forças, Senhor, aviva nosso espírito e fortaleça nossa fé. Vamos nos manter íntegros, perseverantes e confiantes, crendo na porção dobrada de bênçãos em nossas vidas, assim como aconteceu na vida de Jó. Assim oramos, cheios de fé e esperança, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Compartilhe esta oração para edificar mais vidas. Meu nome é Vinícius Leandro e esta é mais uma oração da série Intimidade com o Pai. Inscreva-se no canal e acione o sininho para notificações de novos vídeos e orações. Deus te abençoe.